Fala minha gente, beleza pura? Esse é Mad Games Tycoon E aí está a nossa Coqueral Games Muito bem, vamos dar play Mas antes disso vamos começar Vamos ver alguns temas Olha o nome do nosso Último jogo foi Frutas loucas, então a gente tem que pesquisar Alguns temas Pra não acontecer a mesma Loucura Anões, artes Assassinos, bárbaros Bárbaros é bom Bom pra RPG Talvez, se a gente for fazer algum RPG Alguma coisa nesse sentido Tá galera pra trabalhar aqui Vamos ganhar um dinheirinho também Que é importante Vamos ver se tem algum contato de trabalho interessante Esse aqui é interessante Mas tem uma multa bem alta Esse aqui tem uma multa bem pequena Mas tem 18 semanas pra fazer esse aqui Carga É uma carga alta também Vamos pegar esse aqui primeiro Pra ver se a gente está Né, em condição Se a gente estiver bem Tá de boa 10 semanas Muito bem Muito bem A gente podia contratar mais um funcionário Também Nós contratamos um excelente funcionário No último episódio Agora a gente podia contratar um funcionário bem baixo Com um salário bem baixo Bom, 4 mil Game design Game design Programação Bom, vamos ver alguém Vamos ver como é que estão os nossos atributos Né Aqui Por exemplo Ele é game design Acho que é o nosso melhor Né Programação É tudo equilibrado O coqueiro E esse aqui Música e som Tá, entendi Pode ser um de programação Né Pode ser Pra gente adiantar as coisas Né Programação Vamos dar uma olhada nele É interessante Vamos contratar Vamos contratar Vamos botar ele aqui logo Pronto Assim a gente já fica com vários funcionários E a gente podia começar também Um cursinho daqui a pouco Né Fizeram rapidamente o trabalho Tranquilo Ótimo Furo Tais Loucas Tá aí Tá vendendo Muito bem Muito bem A gente poderia Bom O tema ainda está pesquisando Tem features a pesquisar também Vamos adiantar aqui o trabalho Não Isso aqui não Não Queria pegar Os móveis Vamos adiantar o trabalho Aqui nessa Nas pesquisas Um ficou sem mesa Né Tá Um ficou sem mesa Ok Nova plataforma ZX Spectrum Legal Legal Tenho muito carinho Por essa plataforma Eu tive Essa Né Muito bem É Vamos fazer um trabalho Com esse cara aqui Aqui Um trabalho bem tranquilo Com multa tranquila Pra pagar o salário dele Mais ou menos Né Muito bem Aqui já foi Recurso Salvar Salvar Muito bem Muito bem Comprar o nosso motor Ok Aqui resolveu o trabalho Vamos pegar mais um trabalho Pra ele Esse aqui Esse aqui é 8 mil Já tá dando lucro Né Muito bem Perfeito Mais um Feature Feature Pra nossa coleção Tá legal Não temos mais Features Não há nenhum recurso Ok Gênero O que nós temos Estratégia Aventura Esporte Luta Esporte Seria A nossa A gente ganha 5% A mais das vendas Seria a nossa Boa jogada 80 mil Pra fazer esporte Calma Vamos ver como é Que estão as vendas Frutas loucas Bom A gente pode fazer Uma recuperada No frutas loucas Primeiro Ok Tá sem mesa Aqui Vou pegar uma mesa Não é aqui Por favor É aqui Funcionários Mesas Aqui Ótimo Vamos chamar uma Aqui Por enquanto Nenhum funcionário Tá reclamando de nada Nós estamos bem Ah Aqui Atualizações Desenvolver Atualizações Frutas loucas 30 bugs Botaram o mesmo nome Ali Por isso que Às vezes A tradução em português É ruim Vamos gastar 3 mil Vamos fazer Retirar todos os bugs Desse jogo Já era pra ter feito Isso antes Mas tá tudo bem Pronto Estiraram os bugs Agora a gente faz Uma atualização Aqui Frutas loucas Não precisa de bug Updates de segurança É Vamos botar novos objetos Novos níveis Novos gráficos Não Gráfico nem precisa Novos sonhos Vai Uma bela atualização Não participar Nossa Engine Nos proporcionou 14 mil Não é muita coisa Mas já é uma Graninha Pronto Fizemos a atualização O jogo vai ter Uma sobrevida Ótimo 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 A gente poderia desenvolver Outro jogo Mas não A gente pode desenvolver Sim agora Uma nova Engine Pintou algum feature Vamos ver Não Tudo bem Vamos pegar o gênero Esporte Temos um Que ficou fora Bom Vamos Esse é o nosso Funcionário mais fraquinho De programação Tá Vamos botar ele no curso Ele mais um Curso de formação De programação Aqui Ótimo Vamos pegar ele Vamos pegar alguém De programação Também Aqui Então já começou O cursinho A galera Tá desenvolvendo O jogo de esporte Excelente Imediatamente Tem que desenvolver Um motor Pra esse jogo De esporte Jogos de esporte Né Ok Pesquisar gênero Recurso Não É aqui Desenvolver nova Engine Muito bem Essa vai ser Sports 1.0 Sports Mot Né Só pra manter a tradição 1.0 Já foi Otimizada Para esporte Ok Recursos Todos Excelente Beautiful Rolagem Bom Pode até ser Mas bom Essa Essa Esse nosso motor Vai precisar De upgrade Já já Né Tô vendo aqui Mas bom Tem driver Para joystick Que tem aí Baseado em script E tem salvamento Né A gente pode salvar O jogo Interessante Já Já fica legal O joguinho Vamos botar A 17% E vamos vender Ela A 25.500 Só de onda Nome aleatório Não Jogo de esporte Recurso Tá tudo ok 144.000 Não é tão caro Né Perfeito 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 Muito bem O jogo Tá quase Saindo de venda Mas a gente Vai desenvolver Um jogo Já já Curso de programação Tá quase acabando Excelente Curso de programação Acabou Vamos passar Esses dois Pra sala Ótimo Alguns fãs Queriam História melhor Em frutas loucas Tá bom Tudo bem Full Fire Vendeu Tá Ganhamos 50.000 Ótimo Acabamos O nosso Motor Muito bem Desenvolver Um jogo Motor Esporte 1.0 B Mais Excelente Tema Basquetebol Que é o que a gente tem De esporte A gente tem Basquetebol E boxe Né Vamos fazer Basquete Vamos fazer Basquete Basquete Masters Meio sem nexo Primeiro joguinho de esporte Venda varejo Tá 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 Público-alvo Todas as idades Basquetebol Tudo tópico Não precisa Gênero principal Esporte Ok Licença Não precisa Pronto Plataforma 1 É Peraí 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 Volta aqui Não 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 Volta B Mais Né Tá Vamos ver quem pode fazer B Mais agora Né Computador pessoal Apple 2 Vamos ver se a gente pode comprar uma plataforma Comprar B B Comodori Aham ZX Spectrum Já aceita também Tem 3 jogos já desenvolvidos 5% do mercado Vamos fazer pra ele Tenho simpatia por esse console Né Por esse computador É um computadorzinho Ok Então tá Apple 2 Computador pessoal ZX Spectrum Perfeito Save Force 2.0 Comprar proteção Não temos opção Muito bem Vamos investir na jogabilidade Nos gráficos também Na história Na duração do jogo Aí eu já não sei Duração do jogo Funções Complexidade Início agradável Vamos ver os dois E Vamos para o jogador Um pouquinho mais casual Né Aqui assim Aqui assim Tá um pouco Não precisa ser muito complexo Né Joguinho de basquete Tá 200 mil Que a gente vai gastar nesse desenvolvimento Vamos tentar assim galera Vamos ver Gráficos Tá Som Menos um pouquinho Tecnologia Mais Jogabilidade Mais Vamos fazer assim É um teste 8 de 10 Tá ótimo Tá ótimo Feliz com essas Características Todas que o jogo O jogo tem Perfeito Vamos ver como é que vai ficar Velocidade máxima Já estamos a 20% Saiu de mercado 600 mil Muito boas vendas Muito boas vendas É o que mantém a nossa empresa É o que mantém a nossa empresa Tá show Tá nice Tá tranquilo Tá caminhando Vamos que vamos 40% já Temos 13 Gente que partiu Pro Fliperama Muito bem Lançou Center Ok Nós vamos lançar Basquete Master Muito bem Perfeito Perfeito 70% 90% Plataforma Plataforma foi retirada Do mercado Ok O jogo foi concluído Muito bem Tá direitinho Tá mais ou menos Né Tá com os gráficos Meio ruins É Gráfico 141 Batemos recorde tecnologia Recorde de som É Encontra a editora Vamos ver quem é Do esporte Ninguém do esporte Tá interessado Isso não é um bom sinal Né Não é um bom sinal O jogo não vai ser muito bom Meus amigos Bom Vamos ver Força de mercado Também não Ah Tem aqui a serra Com a força de mercado Interessante Né Aventura esporte Tendência Estamos na tendência Né Vamos para a força de mercado Então Já que a gente está na tendência Vai Ok Muito bem Vamos ver as notas Passando 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 Vai 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 Podia dar 70 Né 68 Não foi bom Bem feito Basicamente O jogo não é ruim Tá 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 Gráficos Ganhou ponto Nos gráficos 85% Som Ficou ruim A gente tem que melhorar os sons Né Temos que contatar Alguém bom Dos sons Então vamos fazer Um curso de sons Ótimo Esse cara aqui Está precisando de Medicamento Né Estranho Esse medicamento Estranho Não sei que história é essa Se os senhores souberem Coloquem nos comentários Por favor O que esse cara precisa Vamos comer os bugs Do jogo 32 bugs 4 mil Partiu Não ganhamos nada Nem fomos penalizados Com o pior jogo do ano Muito bem Então tá bom Tá de boa Basquete Masters Mais ou menos Mais ou menos More or less Ok Bom Perfeito Vamos ver se Bom Contrato não precisa Vamos ver se tem característica Não tem Vamos pesquisar Não Vamos fazer um curso Fazer um curso de som Músicas e efeitos sonoros Para os inenciantes Ok Vamos colocar os melhores de som Nesse curso Programação Gráfico Músicas e som Pode ser esse cara aqui De repente Vamos ver se tem outro melhor Não é ele E vamos botar O Deixa eu ver 25 Coqueiro talvez Deixa eu ver Uhum É o coqueiro Vai Aqui A gente podia ver Algum Tema Baseball Bicicleta Botar isso Para fazer esses temas Né Pronto Nosso jogo está vendendo Excelente Como que vamos Aqui já foi É Tema Vamos ver Mais esportes Deixa eu ver Ciência Cidade Cofre Cogumelo Comédia Comida Cowboy Cocodilo Tem muito esporte Não né Espaço Esportes Esportes a gente pode fazer um jogo Só com esporte Por exemplo Um jogo de olimpíada Seria interessante Vamos fazer isso Está aí uma boa ideia Está aí uma boa ideia Vamos pegar Vamos pegar esses quatro Vamos jogar eles aqui Mais esse também A gente podia desenvolver uma atualização também Para Basquete Master Se não precisamos corrigir os bugs Novos objetos também não Novos modos de jogo Sim Novos níveis não História não Novos sons Excelente Vamos que vamos Partiu Fundo Já foi Atualização Vai melhorar as vendas Né Ótimo Estamos quase prontos Para fazer um novo jogo Né Vamos fazer mais um tema Então Esqueletos Espionagem Física Filmes Agora que tem uns temas legais Aqui né Futebol Vai Ótimo Botei todo mundo fora da sala Bati o recorde agora Vai lá Ótimo Mais um tema Golf Por que não Todos os esportes Assim a gente fica de boa Muito bem 1983 Mês 2 Ok Terminaram o curso Tá Todo mundo terminou Ok A gente pode fazer mais um jogo É Motor Esporte Tema Jogo de esporte Tema Esporte Ótimo Novo jogo É Olimp Olimp Não sei se escreve assim Né Olimp Não sei se escreve assim Se está errado Talvez eu tenha trocado O Y de posição Né Eu acho que é isso Mas bom Vamos deixar assim Vamos deixar Ou então a gente pode botar Summer Games Como era Summer Summer Games Ok Muito bem B Mais Excelente Subtópico Esporte Tá excelente Vai ser o jogo de Olimpíada Summer Games Você não escolheu Todas as idades Plataforma 1 Aqui 6X Spectrum Vai aqui Pegou 9% do mercado Né Interessante E o Apple 2 Vamos botando Vamos botando o jogo nele Vamos botando o jogo nele Podia comprar mais um kit Né Vamos ver É B mais Comodori 64 Vamos pra esse Comodori 63 Né Ótimo Mas a gente não pode publicar É uma pena que a gente não pode A quarta plataforma tá fechada Bom Tudo bem Compramos à toa Gastamos dinheiro à toa Mas a gente tá com grana Ok Vamos investir mais Nos gráficos Um pouquinho mais Mais na duração do jogo Ok Vamos investir Não tanto em tecnologia Dessa vez Mas em gráficos Com os gráficos bonitos Jogabilidade também Todos os recursos Ótimo 230 mil Partiu Muito bem Tá aí Rider by Moon Vendeu 87 mil Gráfico com 16 cores Game console de 8 bits 8k bytes Droica Games Comprou licença Mote Plat 1 Plataforma né Ok A gente pode atualizar também Essa nossa Falta de especialistas Informática Sem funcionários Bom Já estamos com um número Bom de funcionários Não dá pra A gente não precisa A gente não precisa Reclamar 111 mil Não foi muito bem Basquete Masters não Né Vendeu pouco Vendeu pouco Vamos ver esse Vamos ver esse Vamos ver esse Vamos ver esse Como é que vai vender Summer Games Jogos de verão Ok As Olimpíadas São de... Ah Gráfico ruim de novo Até que bateu recorde Né Aham Ok Contra a editora Bom Agora foi melhor Eu acho Que nossa performance Melhorou um pouquinho De nada Já temos um Interessado com esporte Né Vamos fazer com ele Action Vision Força de mercado 2 Ok Som insuficientes Agora nós temos Estúdio de música Hum Ótimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Precisamos de boas notas 70 no mínimo Tá bom 70 72 Ótimo Controle 95 Ótimo 76 73 Controle 96 O que tá pecando Pra nós Som de melhorou E a jogabilidade Caiu um pouco Né Hum Tudo bem Pronto Foi um bom jogo Foi um bom jogo Pegaram licença Ótimo Nova plataforma disponível Tá A gente já pode Tirar os bugs 45 bugs Né Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Tá indo bem a empresa Estamos fazendo jogos médios Né Estamos melhorando os nossos funcionários Isso é importante Vamos recomeçar o curso logo já Queria que vocês colocassem aí Queria que vocês colocassem aí as dicas e conselhos Pra gente Continuar a nossa evolução Qual sala seria a mais adequada A gente construir Ou então mudar de estúdio Não sei Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui 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 E aí